E no vídeo de hoje do Guia de Poderes e Natsun Taizai vai ser sobre os 10 mandamentos. Não, nesse vídeo novo eu vou falar a história, por exemplo, de cada membro. Não, 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 não. Vou falar sobre os mandamentos em si, o efeito deles e por aí vai, suas maldições e blá, blá, blá. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo para o meu canal. Se inscreva, não se esqueça de deixar um likezinho aqui no vídeo, vai por mim. Tu não vai perder o teu vídeo nem nada. E de preferência, é claro, ative o sininho se você não perde nenhum vídeo novo bem aqui no meu canal. E vamos lá começar com essa bodega? E pra começar, obviamente, quem criou os 10 mandamentos, os 10 fragmentos em si, foi o próprio rei dos demônios. Onde ele acabou dividindo o seu grandioso poder ao meio pra criar os 10 pequenos fragmentos. Que claro, são os 10 pequenos mandamentos. Ou seja, de 100% do poder do rei dos demônios, ele pegou ali metade, ficou em 50%. E desse 50%, ficou dividido ali os 10 fragmentos dos 10 mandamentos. Eu sei, é um pouquinho de matemática, mas é fácil. Ou seja, cada mandamento em si tem 5% desse 50% que o rei dos demônios dividiu. Capite? Agora, não é mistério para ninguém que acompanha Nanatsu que cada um dos mandamentos em si possui uma maldição bem específica. É curioso que, por exemplo, o mandamento dos Eldris não afeta outros mandamentos do grupo que possuem mandamentos. Eles estão imunes ao mandamento dos Eldris. Mas, se os Eldris acabarem cometendo aquilo que o seu mandamento indica, ele é afetado pelo seu próprio mandamento. É uma coisa interessante. Claro que outras pessoas também não são afetadas pelas maldições dos mandamentos, como é o caso ali dos 4 arcanjos, que possuem a benção da Suprema Divindade. E a Merlin também é imune aos efeitos das maldições dos mandamentos, porque ela tem ali a benção da Suprema Divindade e do rei dos demônios também. Claro que ela foi afetada ali pelo mandamento da verdade, do Galanzi, durante os eventos da segunda temporada do anime, mas é explicado que ela esqueceu de ligar a sua auto-imunidade ali contra mandamentos. Tudo bem, tudo bem, roteiro. E também vale ressaltar que é possível uma pessoa, por exemplo, tirar o mandamento de um outro usuário através de um feitiço bem específico. Mas, assim, é só se a pessoa que possui o mandamento concordar com isso, ou seja, ela, ah, tá, tipo, toma o mandamento, tudo bem. Ou se ela não conseguir mais lutar, também é possível retirar o mandamento através do feitiço mega específico, que é o mais tarde. Eu falo com ele. E, obviamente, se o rei dos demônios criou os 10 mandamentos, claro que os mandamentos foram feitos apenas para o clã dos demônios. Isso é uma regra bem específica, porque se algum outro membro de alguma outra raça tentar absorver um mandamento, essa pessoa, literalmente, aos poucos, acaba se transformando ali em um demônio, que é interessante. Esse sistema de virar demônio, claro, só não se aplica muito para o clã ali das deusas, porque a gente viu um membro desse clã absorver mais de um mandamento, ele não virou um demônio nem nada. Claro que ficou ali, ele era da cuca, mas, enfim, até mesmo o Monspeet fala que se uma pessoa absorver mais de dois mandamentos, por exemplo, A pessoa é capaz de se autodestruir, até porque somente os filhos do rei dos demônios, os Eldris e o Meliodas, iriam conseguir suportar a absorção de mais de dois mandamentos nos seus corpos, obviamente. Temos ali, claro, o caso do Mael, que conseguiu absorver quatro mandamentos de uma vez só. Ele não se autodestruiu nem nada, mas, novamente, isso custou ali a sanidade dele. No caso do Mael em específico, que, claro, é um membro do clã das deusas, quando ele tinha três mandamentos no corpo dele, ele, obviamente, começou ali a mudar e ficou com a aparência de metade anjo com metade demônio, combinando, inclusive, os seus poderes angelicais com os seus poderes de demônios, que é mega curioso. E, claro, quando ele absorveu quatro mandamentos em si, ele ganhou uma nova forma iradíssima, chegou ao ponto em que ele estava conseguindo materializar os mandamentos em si em forma física para criar certas técnicas bem diferenciadas que, lá para o fim do vídeo, eu falo quais técnicas são essas que são bem interessantes. Mas, voltando, galera, a gente também descobre mais tarde na série que o verdadeiro objetivo do rei dos demônios ao ter criado os dez mandamentos, claro que foi para ter aumentado ali o efetivo das suas tropas de elite, obviamente, mas, né, ele queria mesmo que o seu filho Meliodas absorvesse todos os dez mandamentos no seu corpo. O próprio Meliodas fala que se ele conseguisse absorver, de fato, todos os dez mandamentos, ele ia ficar com a força absurda no nível mesmo ali do rei dos demônios e da suprema divindade, mas o verdadeiro objetivo dos dez mandamentos em si, que o rei dos demônios estava ali planejando, safado, era o quê? Se a pessoa absorveu os dez mandamentos, essa pessoa está suscetiva a se tornar, claro, o receptáculo do rei dos demônios e foi isso que aconteceu tanto com o Meliodas e os Elders também, tanto é que a aparência deles mudou, ficaram ali com a aparência de adultos e etc. E o rei dos demônios foi capaz de, literalmente, escapar ali do purgatório, tomou os corpos ali dos seus dois filhos só para realmente escapar ali e causar a treta em Britânia. É um danado ele, olha. E vamos lá então para as maldições dos mandamentos, os dez decretos, que isso é o legal. Vamos combinar, né? A maldição de cada um. Começando então com o mandamento da fé. Usuários desse mandamento foram a Meláscula, os Elders e o Meliodas. O efeito em si desse mandamento é o seguinte, aquele que perder a sua fé perante esse mandamento tem, literalmente, seus olhos queimados. Vimos isso na segunda temporada, quando a gente viu ali cidadãos vendo seus entes queridos voltando à vida, eles simplesmente não acreditaram nisso, ou seja, perderam a fé de que um dia eles iriam ver essas pessoas novamente e tiveram ali seus olhos queimados por conta, claro, da presença da Meláscula. Em compensação, a Meláscula é absurdamente fiel ao rei dos demônios, porque se não for, vai ter o olho queimado. E próximo temos o mandamento do amor, que usuários desse mandamento incluem o Meliodas, o Starossa e os Elders. Mas é o seguinte, esse mandamento, o efeito principal é assim, aqueles que sentem ódio em seu coração perante esse mandamento não poderão causar nenhum dano, que é o seguinte, se uma pessoa sentir ódio desse mandamento do amor em específico, a pessoa não pode fazer nada contra ele. Vimos isso na segunda temporada, quando os Cavaleiros de Lyon estavam tentando enfrentar o Starossa, os Cavaleiros, claro, estavam pé da vida que o Starossa matou Meliodas, mas por conta do ódio deles, o Starossa estava ali ó, tranquilaço. Em compensação, os membros do mandamento do amor, claro que não podem lutar odiando seus oponentes, senão eles ficam inúteis em combate também. Por isso que o Starossa também tinha toda aquela aparência de relaxado. Terceiro, temos o mandamento do pacifismo. Usuários desse mandamento eram o Grainroads. Os Elders e o Meliodas é bem simples esse mandamento, onde diz que aqueles que matarem perante esse mandamento irão envelhecer e morrer ali e agora. Ou seja, não pode matar perante o mandamento do pacifismo, senão você morre. Em compensação, o mandamento em si do pacifismo não pode matar ninguém. E quarto, temos o mandamento da paciência. Usuários desse mandamento incluem o Doloro ou Drolli, os Elders e o Meliodas. O efeito desse mandamento é o seguinte, Aqueles que não suportam dor irão sentir uma dor tremenda perante esse mandamento. É, é um efeito tanto quanto esquisito, eu sei. Até que faz sentido, né? No caso do Doloro, ele era um gigante. Ou seja, se ele não suportasse dor, ele iria sentir uma dor tremenda em combate. Mas tudo bem. E em quinto, temos o mandamento da pureza. Membros desse mandamento incluem a Derriere, o Starossa, os Elders e o Meliodas. É o seguinte, a principal maldição desse mandamento é que aqueles que sentirem ali emoções, sentimentos, pensamentos impuros perante esse mandamento vão pegar uma doença e morrer. Faz todo sentido, considerando a forma que a Derriere se veste. Ou melhor, que ela não se veste. Em compensação, a Derriere, claro, não pode ter pensamentos impuros diante dos outros. E em sexto, temos o mandamento do repouso. Membros desse mandamento incluem o Gloxinia, o Meliodas e os Elders. É o seguinte, a principal maldição desse mandamento é que se o oponente luta sem parar, sem descansar adiante desse mandamento, então no outro dia o oponente vai ficar sem energia, totalmente ali esgotado. É interessante porque a gente sempre viu o Gloxinia de fato repousando, descansando. É uma maldição tanto quanto bizarra, mas ok. Próximo, temos o mandamento da reticência. Os mandamentos que já ocuparam esse cargo, claro que foram o Monspeed, o Starossa, os Elders e o Meliodas. A maldição principal desse mandamento é o seguinte, aqueles que expressam sentimentos ocultos ou emoções terão sua fala cancelada, ou seja, eles vão ficar sem boca. Por isso que às vezes o Monspeed é desenhado sem boca, porque ele está tentando expressar alguma emoção, mas não consegue por conta do efeito ali da sua maldição. E é triste porque no caso dele, da Deirieri, se ele tentar expressar alguma coisa para ela, ele não vai poder falar, acabou a boca. E se a Deirieri ali sentir algum sentimento impuro pelo Monspeed, ela vai pegar uma doença e morrer. É triste a história desses dois, hein? O Nacaba. Também temos o mandamento da piedade. Membros desse mandamento incluem ali o Calmadius, os Elders e o Meliodas. Esse mandamento é bem simples, onde acaso uma pessoa dê as costas para esse mandamento, essa pessoa vai virar ali um escravo leal do rei dos demônios. Ao mesmo tempo, claro, membros do mandamento da piedade não podem virar suas costas para o rei dos demônios, senão eles vão virar escravos do rei para sempre. Em seguida temos o mandamento do altruísmo. Membros desse mandamento incluem o Golter, o original, o Fraudre, o Meliodas e os Elders. O efeito desse mandamento é bem simples, onde aqueles que sentem desejo por outra pessoa diante desse mandamento terão suas memórias apagadas. A gente viu isso muito acontecer, claro, com a Diane lá nos eventos da segunda temporada do anime. E só para fechar essa porção do vídeo, temos o mandamento da verdade. Membros desse mandamento incluem o Galandze, o Starossa, os Elders e o Meliodas. O efeito desse mandamento é bem simples, onde a pessoa não pode mentir perante esse mandamento, senão ela vira pedra. Em compensação, claro, o mandamento da verdade não pode mentir, senão ele vira pedra. Voltando então rapidamente para o Mael, que quando absorveu os quatro mandamentos, ele estava ali conseguindo materializar esses mandamentos e até mesmo criar técnicas através desses mandamentos que é interessante. A primeira técnica que a gente viu foi a bola de luz do amor, utilizando, claro, o mandamento do amor em combate, onde o Mael cria uma explosão enorme, que faz com que a dor do oponente se transforme em prazer e ele dorme e morre. Ou seja, o cara toma o dano da explosão, porém não sente, velho, olha que coisa. Próximo, o Mael também era capaz de utilizar a técnica Sino da Verdade. Ao utilizar o mandamento da verdade em combate, claro, o Mael era capaz de acabar com todas as ilusões, ele fez isso com as ilusões lá do Golter. Em seguida temos a técnica Foice da Reticência, onde o Mael usa, claro, o mandamento da Reticência em combate, onde ele forja ali uma Foice que, se essa Foice atingir o oponente, o oponente tem a sua magia completamente selada. E por fim, temos a técnica Incenso da Pureza, onde o mandamento, claro, utilizado em combate é o mandamento da pureza. E com isso, o Mael acaba criando uma fumaça, que faz com que o oponente fique imóvel e sofra ali alucinações onde a pessoa vê aquilo que ela mais deseja no seu coração. Ou seja, talvez um crush, um amor, um ente querido, por aí vai. Só pra fechar o conteúdo, no começo do vídeo eu falei que tem que ter um esfeiticinho bem específico para retirar o mandamento de um outro usuário. Esse mandamento é o seguinte, olha como é que ele é. Não resista a 10 mandamentos. O mandamento responde, a minha vontade, torne-se meu poder, venha a 10 mandamentos. É bem simples e bem fácil. E um fato curioso, isso não é mistério para ninguém que os mandamentos em Sinanatsu ou Taisai, claro que foram baseados nos 10 mandamentos da Bíblia, e os mandamentos, os efeitos deles em Nanatsu, tem referência sim. Com os versos dos mandamentos da Bíblia. Começando com o mandamento da piedade, que na Bíblia diz o seguinte, não terás outros deuses além de mim. O mandamento da fé tem relação com o verso, não fará para ti nenhum ídolo. O mandamento da reticência tem a ver com o verso, não tomarás em vão o nome do Senhor. O mandamento do repouso tem a ver com o verso, lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. O mandamento do amor tem a ver com o verso, honrar teu pai e mãe. O mandamento do pacifismo tem a ver com o verso, não matarás. O mandamento da pureza tem a ver com o verso, não adulterarás. O mandamento da paciência tem a ver com o verso, não roubarás. Mandamento da verdade tem a ver com o verso, não darás falso, testemunho contra teu próximo. Por fim, o mandamento do altruísmo tem a ver com o verso, não cobiçarás. É assim que eu vou terminar o vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram o conteúdo até aqui. Se você é novo, se inscreva no meu canal. Não se esqueça também de deixar um likezinho aqui no vídeo, que ajuda muito no engajamento. Vai por mim. Tu não vai perder o teu dedo nem nada. E de preferência, é claro, ativem o sininho. Assim você vai perdendo o vídeo de Nanatsu bem aqui no meu canal. Até a próxima galera, fui!